A cordialidade é um ato de demonstrar afabilidade, sinceridade e franqueza. Além de ser regra de etiqueta e conduta moral, esse é o título de um dos mais belos dobrados do maestro Joaquim Pereira, célebre compositor paraibano. Dobrado esse, que a Sociedade Musical São Caetano terá o prazer de apresentar. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música